Antes, a gente tinha, era uns trator velho, mas nada rodava, né? Aí o Ronaldo veio, trouxe um, aí depois trouxe outro trator, né? Ele tá ajudando nós muito na lavoura. Fossilitou muito pra nós aqui da zona rural. Nosso senador deu uma força, né? Ele trouxe dois caminhões pra nós e melhorou bastante. Essas emendas que ele trouxe, esses trator, com excelência, uma benção.